Oh, 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 oh A que vem que fiz pra você Uma canção querendo te ter e passei Uma noite assim Cantando o quarto querendo você pra mim Me disse eu posso ter você pra mim Em ser o meu amor sentir esse calor em mim Eu vou te tratar bem, largar esse ar em pontim E se você quiser ser mais que meu afeto eu vou Me comportar bem, ser só seu também amor Muito bom né? Mas ele também é né? E a gente vai fazer uma entrevista super bacana com ele Pro especial de verão Victor, muito prazer ter você aqui no especial de verão Do TV Interior Não podia faltar né? A sua música, o seu talento aqui com a gente Muito obrigada Prazer todo mundo estar com você no TV Interior Sempre prestigiando o meu trabalho Fico sempre muito feliz em estar com vocês Você que é um talento aqui da nossa região Desde criança assim que você já toca Gostaria que você falasse um pouquinho da infância Da sua adolescência O desejo assim de virar músico Então, eu comecei a tocar violão desde cedinho Desde os 9 anos de idade Mas eu nunca imaginei que iria seguir a carreira Quando eu era novinho eu queria ser jogador de futebol Tentei ser jogador de futebol na verdade E não deu certo Depois eu entrei na faculdade Lá com os meus 23 anos foi que eu descobri Realmente que eu conseguia cantar alguma coisa Comecei sozinho no quarto Aí depois foi rolando as festinhas de faculdade Essas coisas Fui perdendo timidez Depois de beber alguma coisa também Aí foi que eu dei sequência Mas isso que me fez ficar empolgado com a carreira Entendi E primeiro você começou a compor Ou você começou a tocar já direto? Não, eu tentava fazer covers do Jack Johnson, John Mayer Os artistas que eu gostava na época Que eu continuo gostando também E nas suas composições Não tem só música popular brasileira Você também faz composições internacionais De onde surge assim essa inspiração? Então, porque no meu iniciozinho Eu escutava muito mais músicas internacionais Do que nacionais Aí acabou sendo a minha maior influência Da época E eu tentei fazer algo na pegada Na verdade A música veio pra mim e surgiu Eu tava numa madrugada aqui mesmo Nesse sofá tocando E surgiu uma música E eu lembro que isso foi em 2012 Eu tava nessa época gravando um CD No estúdio do meu irmão Madeirada Ali em Cordeiro Que foi onde tudo começou realmente pra mim No sentido de me tornar algo mais profissional Eu tava fazendo um CD com músicas que eu gostava Confesso que eu não tinha grandes pretensões Eu queria só ter um registro da época Aí foi ao longo do processo que surgiu essa música Que se chama First Time Que eu nem sei se eu lembro como canta Porque no último CD de 2016 Eu coloquei ela numa versão em português Chamada Primeira Vez Não é o pé da letra mesmo É até o nome do disco Mas eu prefiro a versão inglesa Mil vezes Entendi E o seu primeiro show foi na exposição de Cordeiro Se eu não me engano Pra assim uma grande multidão, né? Sim, sim Foi no ano de 2013 Eu lancei Assim, eu lancei a minha carreira em 2012 Em dezembro de 2012 No Luau, aqui em Cantagalo Projeto do Rafael Carvalhais Logo em seguida Eu, assim, meses depois Eu lancei esse CD Que eu falei Que foi Um teatro de Cordeiro No cinema, na verdade E ficou bem cheio, assim Foi bem legal Lotou pra só viver Eu fiquei feliz E de First Time até hoje O que mudou, assim, dentro das suas composições? Em que você amadureceu? Ah, mudou muito Mudou minha voz O jeito de compor As influências Eu fui adquirindo Novos sons Mudou bastante E a sua carreira hoje Tá voltada a muito, assim Ficar em Rio, São Paulo Aqui no interior Hoje você faz parte da Show 7 Que é uma dos maiores produtores e agenciadores Do Brasil, né? Que tem um grande time Como o CPR22 De Palamança Entre outros, né? De grande renome no Brasil Fala pra gente um pouquinho Dessa sua Dessa sua carreira agora Que tá mais focada Nesse público Na Rio, São Paulo E aqui pro interior O que você tem feito? Então, é... Show 7 Eles têm grandes parceiros também Fico feliz em estar com eles A gente já tem Três anos de parceria Eles agenciam a carreira E eu também tô na gravadora Midas Music Do Rick Bonadio E a gente tem Tentado Expandir nosso público Pro Rio Pro São Paulo Por enquanto Tá mais focado No estado do Rio Que ainda tem bastante Pra conquistar aqui Dentro E também estamos Futucando em São Paulo Desde Desse tempo aí Desde 2016 2015 Que a gente já tá Futucando lá também A maior demanda de shows Ainda é aqui Mas a gente tá conseguindo Trabalhar lá Inclusive A música nem vem dizer Tem a produção Do estúdio do Rick Bonadio O clipe é todo Produzido por eles E já chega a quase 100 mil acessos Lá no YouTube Como você enxerga Essa visibilidade Em cima do seu trabalho? Ah, eu fico muito feliz Porque é o primeiro videoclipe Em português Na verdade Que eu lanço Logo com o maior produtor Do Brasil Que o Rick Bonadio Que lançou O Mamãe das Assassinas O Charlie Brown Jr Inúmeros artistas De nome nacional O atual Vitor Clay Com a música O Sol Então eu fico feliz De estar nesse time E ter um trabalho lançado Por eles Acho que 100 mil É um número Bem legal Para um primeiro Trabalho Espero que o próximo Tenha mais um milhão Vamos ver Você pode tocar um pouquinho Então De bem quem dizer Lógico Não sei se tem porquê Se alguém errou Ainda tanto pra entender Sobre o que ficou Certas coisas deixam marcas Sem perceber Mudam os sentidos Mudam quem sou Meu Vem, vem dizer Que sem você eu não vivo Já sou outro alguém E tá tudo bem comigo Se vou dizer Seja algo a mais Eu já cansei Com a música Seja algo a mais A música Seja sofist Música 20 A música A música A música